Bom, eu tento de novo no ano que vem. Não. Você vai entrar esse ano. Mas não posso voar sem meus óculos. Pode se eu te ajudar. Então você vai comigo? É claro. Eu só vou avisar a minha mãe. Depois você me mostra como voar nessa coisa. Vai! 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 Tivemos! Olha! Espera, espera! O quê? Eu não estou vendo para onde a gente está indo! Esquerda! Esquerda, esquerda! Eu disse para a esquerda! A gente já está indo para a esquerda! Direita, direita, direita! Vamos para a guerra! Vamos para a guerra! Vamos para a guerra!